Uma incerteza Em que eu vivo os meus dias Ainda espero um mais claro amanhã Eu vivo uma noite sem lua Que nunca se acaba De tanta tristeza que eu levo sozinho Sem ninguém para me sorrir Ando à procura de alguém Sei que não vou encontrar Pois esse alguém já perdi Sem forças para lutar Eu vivo uma noite sem lua Que nunca se acaba De tanta tristeza que eu levo sozinho Sem ninguém para me sorrir Sem ninguém para me sorrir Eu vivo uma noite sem lua Sem ninguém para me sorrir Sem ninguém para me sorrir Sem ninguém para me sorrir